Quando você acorda todos os dias e vai trabalhar, quando ganha o seu salário e decide se investe ou não investe, em todos esses momentos, em qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer, você impacta uma engrenagem da máquina mundial, a qual chamamos de economia. A economia está em todos os lados e em tudo que você faz. Ela é peça fundamental não apenas do nosso país, mas também da nossa sociedade. Por isso, se quisermos ter uma sociedade que evolua e que tome boas decisões, precisamos entender como a economia funciona. A economia pode ser separada em microeconomia e macroeconomia. A microeconomia é o estudo do comportamento econômico individual e particular do agente em uma economia. Já a macroeconomia, que é o tema da nossa Finclass, estuda a economia em um contexto mais amplo. Ao invés de estudarmos o comportamento econômico individual, nós estudamos o comportamento de um sistema econômico de uma região, de um estado ou de um país. Apesar da microeconomia ser muito importante, é geralmente a macroeconomia que permeia os jornais. PIB, desemprego, inflação, governo e, claro, moeda. Por isso, nessa Finclass, eu vou mostrar para você como a economia do mundo real funciona. Meu nome é Fernando Urrich e essa é a minha Finclass. Inscreva-se com o Atenders